Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode encontrar o Game Turbo no smartphone Redmi Note 13. Você vem aqui na opção de segurança, depois você vem aqui nesta opção recursos comum. Pode ver que não está aparecendo aqui o Game Turbo, aí você seleciona esta opção e aqui está Game Turbo. Você aperta para adicionar, depois aperta para salvar e pode ver que agora ele apareceu aqui o Game Turbo. Eu vou selecionar esta opção, ele abriu aqui o Game Turbo, eu não consegui abrir pois ele pede para conectar na internet. Eu vou ativar o Wi-Fi, ativei o Wi-Fi e ele abriu aqui no Game Turbo. Aí eu vou selecionar esta opção de configurações e aqui eu vou ativar o Game Turbo, ele não está ativado. E aqui você consegue editar outras configurações e ele também tem esta opção de atalho na tela inicial, eu também vou ativar esta opção. Agora eu vou voltar para a tela inicial e pode ver que agora ele tem o atalho do Game Turbo aqui na tela inicial. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.